Este vídeo é um oferecimento de Centaur Games, Playstation 4 Slim, Playstation 4 Pro e Playstation VR com o melhor preço do Brasil é na Centaur Games. Tá esperando o que? Corre lá! Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Dantas e vamos aqui ao Resident Evil 7 teaser versão meia noite. E eu vou começar aqui de novo com vocês que a primeira vez eu dei uma regada, um cagaço. Agora eu configurei algumas coisas aqui pra jogar melhor, tô sentado dessa vez e eu vou tentar jogar mais ainda o possível com vocês aqui. Caraca velho! Ó o sofá aqui ó, o que que temos ali? Caraca irmão! Eu os esmagarei nas pedras. Beleza jovem! Rapaz! A cordinha aqui não dá pra puxar. Tá ventiladora aqui velho! Beleza, vamos sair daqui. A foto dos caras aqui. Mano, isso aqui é muito real cara. Vocês não tem ideia velho. Vocês não tem ideia de o que dá pra fazer nisso aqui mano. Tá. O que que é isso aqui? Esqueci como a H. Entendi. Ué? Não dá pra pegar isso aqui? Tá. Nosso inventário velho. É na sua cara mano. Ah cá. Beleza. O que que abriu aqui? Abriu aquela portinha ali. Ah velho. Você tá de sacanagem comigo que eu vou ali né velho. Ai que cagava. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alô? Beleza. Vamos levantar aqui. O que que é isso aqui? Fusível. Pegamos o fusível. Vira. Verificar inventário. Tá. Use uma caixa de fusíveis para religar a energia. Beleza jovem. As baratas mano. Mano. E esse buraco aqui velho. Rapaz. Parece que você vai cair mano. Tá. É... Vamos voltar aqui. Olha isso velho. Ah mano. Eu não sei se eu vou jogar há muito tempo não viu galera. Porque eu tô num cagaço já aqui. Se eu já não caguei né. O barulho foi isso. Vamos colocar o fusível aqui. Beleza. Olha a caixa de fusível velho. Você é louca essa daqui. É tigre hein. Tá. Ah mano. O que que é isso aqui velho. É o Jack mano. E não é o Jack estripador. É. Tôafo a tuaça e não caguei. É a caixa de fusível. Ok. Onde é o Jack. Essa porta aqui Abre agora Rapaz Que cagaço O que nós temos aqui? Temos alguma coisa aqui? Temos um espelho Temos nada Olha os voodoozinhos aqui, velho Whiscas Mano, essa trilha sonora, velho Parece que eu estou no Resident Evil 1, cara Isso é muito bom, velho Rapaz, parece que você vai tocar no bagulho, cara Beleza Não dá pra ver essa gaveta aqui, não? Olha isso, velho Tá escuro pra caçar O que é isso? Ih, rapaz Sou eu que estou olhando? Sou eu Pai do céu Que cagaço Dedo do manequim Beleza Achamos o dedo do manequim Olha o peixe, cara Mano Olha isso, cara Na moral, velho O bagulho é muito real, cara Beleza Fechar a gaveta aqui, né? Vai que eu tropeço Vamos ver o que a gente tem na geladeira aqui Ah Que que é isso, velho Não é picanha, é isso não, mano Tudo sujo A geladeira, velho Olha isso Nossa Fecha isso aqui de volta Seiolo Ih, no micro-odas Ah Que que é isso, velho Um corvo Fecha isso aqui também Nem me esperaram pro jantar Rapaz do céu É muito barulho, cara Você não sabe de onde tá vindo os barulhos, mano É um cagaço só O que nós temos aqui? Ah Credo Aparecendo um estrogonofe, mas não é estrogonofe Tem uma fechadura pequena Ah, tadão Vazia Vazia Mais ruiscas Tem nada aqui Essas gavetas aqui Essas gavetas aqui não tem nada Tá, tem que abrir isso aqui Eu preciso achar munição Eu sei que tem munição por algum lugar aqui, cara Eu vou precisar de munição Com calma Com calma Opa Com calma aqui Ó, tem um buraco aqui Será que tem... Não, tem munição aqui Não dá pra chegar Não é esperto Dá pra entrar Nossa, velho Olha o sangue no chão, velho Nossa Eu vou sentir o cheiro daqui Mentira, não dá não Infelizmente Cortador de vergalhão Ah, velho Que que é isso, mano Mano, olha essa carne, velho Ah, tá certo Mano, eu tô um cagaço só, velho O tamanho desse porco, velho É porco isso aqui Não tem mais nada pra cá Ah, dá pra correr Tá, beleza Vamos usar Filmagem da casa abandonada Tá Eu não lembro o que a gente tem que fazer agora É só Calma, Gabriel, calma Oi! Você não estava assim não, só? Caraca, velho Você não estava virado para frente Puta que... Ah! Nossa, velho do céu O que você está fazendo aí, sua filha da... Puta Meu Deus do céu, era três, agora é quatro, mano Sai daqui Olha lá embaixo, vai Ah, que legal, Gabriel Você vai subir, né? Você vai subir para um lugar que você não conhece O que eu estou fazendo aqui, velho? Ah, olha isso, velho Não é possível, cara Não é possível que tem um... O que é que fez isso aqui, mano? Tem que bater no cara desse, velho Não dá, mano Não dá Olha como é que está escuro isso aqui, mano É, dá uma respirada mesmo, cara É, dá uma respirada mesmo, cara O que foi, filho? Eu já tenho que ir naquela porta ali Tá fechado Mano, tem... Nossa, que escuridão, velho Quando você vira Mano, tem munição Tem munição de ser aonde, cara Vamos entrar nessa porta aqui, vai Ah, outro manequim Vamos fechar a porta aqui, vai Beleza O que é que isso aqui é, também? O que nós temos aqui? Uma foto Paz, a foto Na sua frente, velho Negócio da Stars ali, ó Certeza que é o... O que? Eles estão nos observando Daquele helicóptero Certeza que é o helicóptero da Stars Do... Da equipe Alpha, cara Do Chris Telefone Não vou pegar esse telefone não Que vai dar zica Já estou no cagaço só Aí já pega o telefone Já vira uma bosta Pega o telefone Começa a ligar a gente aqui Chave Chave do porão Beleza Eu estava querendo no porão mesmo Eu achei que estava tranquilo aqui Eu falei, vou no porão Ah Estou lá no porão um pouquinho Dar uma volta Ver se tem alguém lá embaixo Ah, eu sou trouxa mesmo Rapaz, essa cama aqui é grande Rapaz, esses manequins me assustam pra caramba Não, velho O que foi isso? Mano, eu preciso de munição Eu peguei munição Não peguei? Não Peguei É É... Tá Beleza Ali pelo jeito não dá pra sair, né? Olha a escada, velho Parece que está do lado a escada Tá O que é isso, velho? O que eu peguei aqui? A mão do manequim Agora eu tenho o manequim inteiro A mão do manequim Tá Da hora, velho Essa porta aqui está fechada Toco, toco, toco Nossa televisão, velho, aqui Não tem muita coisa no chão, hein, mano E esses negocinhos aqui? Sabe aqueles negocinhos de luz, galera? Tem bastante na tela aqui Legal pra caramba Tá Vamos embora daqui É 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 Cara, a ambientação dessa casa aqui E essa escada aqui doida Você parece que você vai cair A ambientação da casa É muito bem feita, cara Vocês não tem noção Tá Eu peguei O que eu tenho aqui? Chave do porão Eu vou ter que ir no porão mesmo, galera Vai ter jeito, não Tá Tá Que isso, velho Eu fecho essa porta ou abro? Deixa ela aberta Fechava, hein Vamos dar uma vasculhada aqui Pra olhar o que temos Beleza Maior munição Beleza Muito bom Nós temos aqui nada Tá munição ali dentro, hein Como é que eu pego ela? Ah, tá Peguei Remédios Muito sangue Caraca Deixar o chuveiro ligado Tá gastando água Mano O que que tá fazendo uma bicicleta aqui? Tem alguém aqui dentro? Rapaz Parece que é possível encaixar algo aqui Ah, beleza Fechar a gaveta, né, Gabriel? Dá uma olhadinha se não tem ninguém Olha pros dois lados Igual se fosse passar na rua Aqui o negócio é o seguinte Tem que olhar pros dois lados O que nós temos aqui? Caderno em branco Beleza Tô numa casa Fudido Cagado E me deram um caderno em branco Certo? Eu vou estudar Beleza Mais munição Quantas munições que eu tenho já? Seis? Seis munição? Sério? Você tá de sacanagem comigo O que vocês temos aqui? Nada? Tá vazio? Vazio? É sério que os caras Me deram seis munição, mano Tá Mas não vai ter que ir lá Não vai ter jeito, não Quê? Rapaz, olha a escada, mano Ah, velho Que que é isso aqui, mano Na moral, mano Galera, vou parando por aqui É... Putz, o cara vai ficar puto comigo Pra caramba Se eu parar aqui, mano Ó, já achamos um negócio legal aqui, hein, velho Galera, vou fazer o seguinte, galera Eu vou voltar lá em cima Eu peguei esse negócio aqui Certamente dá pra pegar o machado E... Eu só vou entrar nessa sala aqui Quando eu tiver com o machado Então, vamos fazer o seguinte, galera Eu vou voltar lá E... Eu vou me despedindo por aqui Realmente Até porque Tem que ter o machado Pra entrar lá, galera Eu... Vou voltar o caminho todo Eu espero de verdade Que vocês estejam gostando Desse gameplay Dessa demo, né, de Resident Evil 7 E... Eu vou ficando por aqui Eu volto no próximo episódio com vocês Já com o machado E... Pra nós... Pra nós entrarmos juntos no porão E... Ver o que a gente tem lá Então, muito obrigado Pessoal de todos Acompanhe aí o próximo vídeo Que provavelmente vai sair amanhã Um grande abraço Deixa eu deixar aquele like E se inscrever no canal Pra mais Jogos de Playstation VR Novamente, muito obrigado Até a próxima Tchau Tchau